O gatona cê fecha comigo, tá ligado que eu fecho contigo De popó nóis abrindo a capota, cê sabe que eu te quero uma cota Mas não dá cê tá sempre no trecho, eu também já não vivo tão só É que é um mapa de fita pra fazer, cê sabe que negócios são negócios Qualquer hora me chama, me liga, pode acionar meu bilirinho Independentemente, se eu tiver solteiro eu tô aqui Encostando a goma do preto, recebi, foi bem recebido Até quando não quis vir sozinho, trazendo um bondão de quatro amigas Tapa na cara é nó de novo, original na cena do outro modo Corda de ouro, oitão de prata, você tem limpão puxando o bondo Ela sabe que nóis é mó treta, brincadeira, postura de ganta Macabundo bom, véi de quebrado, vem que vem, pode vir que vai travão Chegou com a migazela preto, me pega, faz bem gostosinho que hoje nóis tá sem repensa O gatona cê fecha comigo, tá ligado que eu fecho contigo De popó nóis abrindo a capota, cê sabe que eu te quero uma cota Mas não dá cê tá sempre no trecho, eu também já não vivo tão só É que é o mapa de fita pra fazer, cê sabe que negócio são negócio Qualquer hora me chama, me liga, pode acionar meu biriri Independentemente, se tiver solteiro eu tô aqui Encostando a goma do preto, recebi, foi bem recebido Até quando não quis vir sozinho, trazendo um bondão de quatro amigas Tapa na cara é nó de novo, original na cena do outro modo Corda de ouro, oitão de prata, você tem limpão puxando o bondo Ela sabe que nós é mó treta, picadilha, postura de ganta Macabundo, bomba, é de quebrada Bem que vem, pode vir, que vai tá bom E chegou com a migazela preto Me pega, faz bem gostoso E que hoje nós tá sem pesa Tchau